O evento dessa natureza, que nos traz tantos desafios, exige uma integração entre todos os órgãos municipais, estaduais e federais. Até porque ele não se resume ao campo de jogo e aos cinco jogos. Ele engloba todas as áreas de todo o nosso estado, a começar pela fronteira por onde ingressam inúmeros torcedores estrangeiros. Tudo isso exige planejamento de segurança. Estão impedidos nos seus países de ingressar nos estádios. Estão sendo monitorados, inclusive a sua entrada no Brasil e no ajuste com a Polícia Rodoviária Federal, com a Polícia Federal, enfim. A contenção desde o primeiro momento que eles tentam ingressar no Brasil até o momento do estádio. Procurem a Polícia Civil porque nós temos um projeto que se chama Projeto Encontrar. Nós teremos ali policiais do Departamento de Grupos Vulneráveis cadastrando as crianças, caso essas crianças ou mesmo idosos se percam no meio da população. Os ingressos sociais, eles vieram de uma parceria com a Comebol. 1.800 ingressos no primeiro jogo e 1.800 ingressos no segundo jogo. Dividindo entre 900 ingressos para as escolas estaduais no primeiro jogo. E 900 ingressos para entidades, associações esportivas, sociais esportivas. Quem já vivenciou grandes eventos como a Copa do Brasil. Todo mundo, como Jogos Olímpicos, Jogos Panamericanos, sabe que esses eventos acabam fazendo uma ligação extraordinária entre as pessoas. E o Porto Alegre e o Estado do Rio Grande do Sul estão preparados para receber a Copa América. E a gente quer receber da melhor maneira possível.